E vamos com mais uma notícia aqui do nosso canal Fofocando de Tudo Em conversa com Suzy, Baronesa explicou porque desistiu do programa A Baronesa conta para Suzy que desistiu do programa Power Club Brasil Por causa de um participante que atacava o marido dela No programa, a Baronesa conta que desistiu do programa por causa desse participante Mas ela não citou quem era o participante E aí galera, o que vocês acharam de Baronesa ter desistido do Power Club E contar para Suzy que foi por causa de um participante Vocês acham que ela fez o certo em ter desistido na época do Power Club? E o que vocês esperam dela na Fazenda 14? Deixe aqui o seu comentário que é muito importante E não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola na casa Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!